Música Qual é a importância do mar na vida dos seres humanos? Tem tudo a ver. O mar ocupa 70% da superfície da Terra. A vida na Terra, no planeta Terra, nasceu no mar. Veio do mar para os continentes e continuaram os seres vivos marinhos. Além disso, a relação entre nós humanos e o mar é uma relação muito antiga. Nós vivemos e usamos os recursos do mar para sobreviver, seja pela comida, pela pesca, seja também pelo transporte, transporte de pessoas e transporte de carga. Então, nós temos uma relação muito íntima com o mar. Infelizmente, com a industrialização do mundo e com o avanço, o progresso, vamos dizer assim, no consumo humano, nós temos maltratado demais as águas do mar. Maltratado como? Depositando no mar substâncias, materiais, dejetos, que estão vagarosamente destruindo o equilíbrio ecológico do mar. Isso se dá fundamentalmente de duas maneiras. Primeiro, a produção de gás carbônico durante a queima do combustível fóssil está aumentando a concentração do gás carbônico na atmosfera e o mar é um grande, um grande consumidor de gás carbônico. Está acidificando o pH do mar. Consequentemente, altera todo o ritmo da vida marinha. A começar pelas algas, que são as grandes produtoras de oxigênio, do oxigênio que nós respiramos. Ou seja, nós estamos matando o pulmão do mundo. Essa é uma questão muito séria. Além disso, o aquecimento da água do mar, gradativo e a acidificação, também mata outras espécies marinhas, como, por exemplo, os corais, que são fundamentais para o equilíbrio e alimentação dos seres marinhos, dos peixes que nós consumimos. Além dessa questão da acidificação pelo CO2, nós temos também maltratado as águas do mar com despejo de dejetos químicos da indústria, do esgoto humano das grandes cidades, que porventura não tratam, não tem saneamento básico. O esgoto é jogado in natura nas águas do mar e isso também causa um desequilíbrio enorme. E temos também jogado, principalmente, o grande poluidor do mar atualmente é o plástico. 70% daquilo que nós despejamos no mar de maneira errada é plástico. Hoje nós temos formação de ilhas de plástico por várias partes do planeta, ilhas enormes, com milhares de quilômetros de superfície de plástico que nós estamos despejando no mar. Esse plástico, ele fica ou do tamanho normal, ou ele vai se dissolvendo com o tempo e se tornando microplástico. O microplástico é ingerido pelo peixe. E quando a gente come o peixe, muitas vezes nós mesmos estamos comendo o microplástico que nós jogamos no mar. E o plástico, num tamanho maior, por exemplo, as sacolinhas, elas são comidas pelas tartarugas, pelos golfinhos, até pelas baleias. Comem o plástico e isso causa mortandade na vida marinha. Portanto, a poluição do mar é um problema gravíssimo que nós, seres humanos, que a humanidade, tem que enfrentar hoje. Por quê? Porque se o mar se desequilibra, se morre a vida marinha, morre também a vida que habita os continentes, entre elas a vida humana. A preservação do mar, a preocupação que os países têm que ter e as pessoas têm que ter com a preservação do mar, a recuperação das águas marinhas, eu posso falar aqui dos mangues, onde grande parte da reprodução da vida marinha é feita, nos mangues, nas praias, nas orras de praia, que também estão sendo destruídos e poluídos pela mão humana. Portanto, fica o alerta. Sem o mar não tem vida. Sem vida nós também não existimos. Vamos proteger as águas do mar, vamos despoluir e evitar a poluição das águas do mar.